Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o Didi tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Enganeceu Problemação Enganeceu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que o Didi tá me chamando Eu tô pegando quem quiser, amor Se você gosta de mim 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 Quem mandou você se apaixonar? Problemação Enganeceu 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 Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que mandou você se apaixonar? Problemação Eu tô pegando quem quiser, amor Amém.